Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! O grande autor da terra, que as águas repelido, do mundo só erguestes, a terra produzindo, de plantas revestidas, ornada pelas flores, me dando muitos frutos, diversos em sabores, lavai as manchas d'alma, na fonte pela graça, o pranto em nossos olhos, as más ações desfaça, seguindo as vossas leis, lutemos contra o mal, felizes pelo dom da vida perenal. Ouvimos, Pai contuso, e voz dileto, Filho, unidos pelo Espírito, na luz de eterno brilho. Ó Senhor, exaltei o vosso ungido. Que o Senhor te escute no dia da aflição, e o Deus de Jacó te proteja por seu nome. Que do seu santuário te envie seu auxílio, e te ajude do alto do monte de céu. Que de todos os teus sacrifícios se recorde, e os teus holocaustos aceite com agrado. Atenda aos desejos que tens no coração, plenamente Ele cumpra com as tuas esperanças. Com a vossa vitória então exultaremos, levantando as bandeiras em nome do Senhor. Que o Senhor te escute e atenda aos teus pedidos. E agora estou certo de que Deus dará vitória. Que o Senhor há de dar a vitória a seu ungido. Que haverá de atendê-lo do excelso santuário. Pela força e poder de sua mão vitoriosa. Uns confiam nos carros e outros nos cavalos. Nós, porém, somos fortes no nome do Senhor. Todos eles, tombando, caíram pelo chão. Nós ficamos de pé e assim resistiremos. Ó Senhor, dai vitória e salvai o nosso Rei. E escutai-nos no dia em que nós vos invocamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, exaltai o vosso ungido. Cantaremos celebrando a vossa força. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Quando exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou o seu coração lhe concedestes. Não encosastes os perdidos de seus lábios. Com benção generoso preparastes. De ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lindastes. Longos dias, longos dias, vida longa pelos séculos. É grande a sua glória em vosso auxílio. De esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção. Eu cobrei-te de alegria em vossa face. Por isso reconfia no Senhor. E por seu amor fiel não cairá. Levantai-nos com poder, ó Senhor Deus. E cantaremos celebrando a vossa força. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantaremos celebrando a vossa força. Fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis. Vossa és digno, Senhor nosso Deus, de receber honra, glória e poder. Vossa és digno, Senhor nosso Deus, de receber honra, glória e poder. Vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vossa digno Senhor nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imolado Para Deus nos rime o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Precisestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de lhes Iremos rinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de rãs Vê de que grande presente de amor o Pai nos deu De sermos chamados filhos de Deus E nós os somos Caríssimos, desde já somos filhos de Deus Mas nem sequer se manifestou o que seremos Sabemos que, quando Jesus se manifestar Seremos semelhantes a Ele Porque o veremos tal como Ele é Vossa Palavra, ó Senhor O Senhor, permanece eternamente Vossa Palavra, ó Senhor Permanece eternamente Vossa verdade é para sempre Permanece eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Vossa palavra, ó Senhor Permanece eternamente Exulte meu Espírito Em Deus meu Salvador A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito Em Deus meu Salvador Pois Ele enviou a pequenez de Sua serva Veja agora gerações onde chamaram-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E Santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Descensou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bênçãos e despediu E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, Seu servidor E eu ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Exulte meu Espírito Em Deus meu Salvador Louvemos o Senhor Jesus Cristo Que vive no meio de nós Povo que Ele conquistou E supliquemos Ouvi, Senhor, a nossa oração Senhor, Rei e Dominador de todos os povos Vinde em ajuda de todas as nações E de seus governantes Para que busquem Na concórdia O bem comum De acordo com a vossa vontade Ouvi, Senhor, a nossa oração Vós, que subindo aos céus Levastes convosco os cativos Restituí a liberdade de filhos de Deus Aos nossos irmãos e irmãs prisioneiros No corpo ou no espírito Ouvi, Senhor, a nossa oração Concedei aos nossos jovens A realização de suas esperanças Para que saibam responder Ao vosso chamado com grandeza de alma Ouvi, Senhor, a nossa oração Fazei que as crianças imitem vosso exemplo E cresçam sempre em sabedoria e em graça Ouvi, Senhor, a nossa oração Acolhei os que morreram na glória do vosso reino Onde também nós esperamos reinar convosco para sempre Ouvi, Senhor, a nossa oração Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou 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 Vindo, Senhor, a ter o perdido O Senhor Jesus nos ensinou Quando em posto um cotidiano, não dá nobis odie E dimitem nobis, de vida nossa Sincuta em nós, dimitem nobis, de vida nos nossos E de nos juntas, em tentação, sem liberar-nos a mão Nós vos damos graça, Senhor Deus Todo-Poderoso Que nos fizesse chegar a esta hora Aceita e bondoso qual o sacrifício vês perdido Nossas mãos erguidas em oração Que confiantes vos apresentamos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus Ó Virgem Mãe Imacuada Tu que és bela, doce e terna A Ti recorremos com confiança filial Nós que temos o coração lanchado Pelo pecado E de forma tão inconstante Seguimos Teu amado Filho Jesus Filho Jesus Filho Jesus Filho Jesus